E aí Diana É trabalho Diana Fazer conteúdo Diana Olha lá desligou na minha cara Eu tô falando pra você Fala aí Olha eu tô em RL aqui Diana Você é louco? Vamos pra cima Vamos, vamos, vamos Você é louco Ei Diana Você pode confiar em mim que eu cuido do moleque Diana, pelo amor de Deus Tá, depois eu passo aí Beijo, te amo minha mulher linda Cheirosa Desligou na minha cara, tô falando pra você, família A minha relação com o Diana Tá assim, mano Hoje eu liguei pra ela e ela já falou assim Não vai, mamau, não vai, mamau Ela me chama de mamau Não é mau, mau, não é Mamau, não vai não, mamau Tomada do crânio que esse menino tomou Eu tô falando Eu falei pra você trazer Vinícius Três horas você trouxe às seis Naquele dia que eu gravei ele lá Com as manhã tudo lá Nós foi festejar, né Nós foi numa festa privativa Pros influencers Reto Mano, tô com a garganta seca Com a garganta seca, mano